Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Wagner Ferraz e hoje eu venho trazer para você o resumo de um livro maravilhoso que fala de técnicas de alta produtividade no seu trabalho ou em tudo que você for fazer. O nome do livro é Trabalho Focado. Como ter sucesso em um mundo distraído? E eu te respondo, com honestidade, durante a análise e estudo deste livro, quantos e-mails e mensagens eu recebi? Sem dúvida milhares. E a pergunta é, como tudo isto impactará o contexto desta análise, deste resumo? Será que devido a perda de foco, eu esteja perdendo muitos detalhes? O mundo da tecnologia está evoluindo de uma forma muito rápida e nós devemos adquirir habilidades, destreza, para nos concentrarmos em uma só tarefa de cada vez. Isto é como posso alcançar o sucesso em meu trabalho. Com tantas interrupções, nós devemos aprender a praticar o que se conhece como trabalho focado. Se você quer saber o que acontece e como pode alcançar o estado mental de trabalho focado, convido você para ouvir o que lhe trago hoje. Eu estou trazendo hoje para você este podcast, porque você está interessado em sua formação, desenvolvimento, crescimento pessoal. O meu foco é oferecer um resumo, uma análise dos melhores materiais, neste caso, trago este livro. Tratando de diversos temas como empreendedorismo, liderança, inteligência emocional, mercado financeiro, negócios, comunicação, riqueza e outros. Em alguns minutos estarei fazendo uma reflexão a respeito deste tema. Incorporando isto em sua vida, assim o seu contexto profissional e financeiro serão transformados. Independente da hora que você esteja me ouvindo, eu quero dizer que para mim é um enorme prazer fazer parte do seu dia e da sua formação. Hoje você será melhor do que ontem. Hoje o meu propósito é analisar um livro bastante afamado no rango da produtividade, no âmbito de alcançar as coisas neste mundo com tantas distrações e interrupções. Simplesmente com tantas coisas que nos atrapalham no avanço da nossa caminhada, da nossa vida. Em geral, as pessoas fazem muitas coisas de uma só vez. Muitas vezes no lugar de se sentirem mais produtivos, apesar de estarem trabalhando mais, percebem que não alcançam menos. Mais precisamente, é deste princípio que nós vamos falar, no aspecto de poder avançar na direção da qual realmente queremos alcançar. Em um mundo onde a tecnologia é uma das grandes distrações. O livro é de Carl Newport e se chama Trabalho Focado, em inglês, Deep Work, em espanhol, Trabalho Profundo. É um livro extraordinário, pois este estou compartilhando com você. Falarei rapidamente um pouco sobre o autor Carl Newport. Nasceu em 1982, professor de ciência da computação, na Universidade de Georgetown. Autor de seis livros de auto aperfeiçoamento. Fundador de um blog bastante popular nos Estados Unidos, Study Hacks. Ele procura decodificar padrões de sucesso. Este é o quinto livro do autor e se tornou este livro best-seller. Também muito reconhecido por outros autores, referencia no termo produtividade. Essa é a área dele. Ele entra muito na questão da ciência, de padrões, da programação, algoritmos. Mas tratando deste livro, ele enfoca totalmente na prática. Trataremos de alguns tópicos importantes. Multitarefa. Não é bom para a produtividade. O trabalho focado não é a única habilidade que será valiosa no nosso pensamento econômico. O que é o trabalho focado? Falaremos também sobre atividades que causam tédio. Permita-se distrair, pois de alguma maneira essas atividades lhe ajudarão ter foco e encontrar uma solução para o seu problema. Vamos começar no primeiro destes pontos, onde fala precisamente das multitarefas, das distrações. Que diz que estas coisas são os inimigos da produtividade. Muitas pessoas acreditam que fazer muitas coisas de uma só vez se tornam mais produtivas. E esta lógica é mortalmente errônea. Porque fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não quer dizer que te faça mais produtivo. Um estudo demonstrou que quando uma pessoa, uma equipe na tarefa A sai, ou uma pessoa sai da tarefa A para a tarefa B, ela ainda permanece ligada à tarefa A. E isso significa que só podemos nos concentrar 50% na tarefa B. No qual prejudica drasticamente todo o rendimento. Isto é um experimento muito particular, com dois grupos de pessoas, e cada grupo recebia um quebra-cabeça. O grupo A era da área de recursos humanos de uma empresa. E o grupo A tinha a vantagem de começar e terminar, isto é, completar a missão. E o grupo B, eles eram interrompidos para que fossem entrevistar. O segundo grupo, por estarem focados na resolução do quebra-cabeças, e sendo constantemente solicitados para efetuarem as entrevistas, isto acabava afetando o desempenho deles nas entrevistas. Qual que é a moral da história? Isto mostra que o fato de estarmos constantemente conectados digitalmente, frequentemente revisando, olhando o celular, mensagens, whatsapp, e-mail, redes sociais. Isto afeta fortemente a nossa produtividade. Por exemplo, se você tem pequenas imagens em seu navegador de propagandas, isso certamente afetará o seu rendimento. Basta um simples ato de ver coisas sem querer, que aparecem em sua janela no computador, cheias de anúncios, mesmo que você não queira, afetará a sua concentração. Inclusive, se você não está prestando atenção diretamente, é tão fácil perder a concentração, basta um mínimo de distração, que já perdemos a atenção. Um outro estudo, feito pela companhia MyCase, este estudo mostrou que trabalhadores passam cerca de 60% do seu tempo laboral usando ferramentas de comunicação e navegando pela internet. E, por outro lado, somente cerca de 30% trabalham de forma mais focada. O interessante é que, apesar deles estarem desatenciosos com o serviço, sentiam que haviam trabalhado como nunca. E o fato de estarem realizando pequenas tarefas o faziam acreditar que estavam ocupados. Isso tem sido um dos grandes problemas quando tratamos de multitarefas, por causa das distrações nesse mundo em que vivemos. Eu não sei porquê, mas as pessoas preferem parecer estarem ocupadas do que de fato serem produtivas. Estão mais preocupadas de como estão sendo vistas do que de fato com a sua produtividade. As pessoas, para serem de fato mais produtivas, elas precisam romper com algumas rotinas, como a sua forma de trabalhar, precisam desenvolver outras atividades diferentes do que estão trabalhando. Porque percebe-se que as pessoas desejam se manterem ocupadas fazendo uma atividade e outra do que darem realmente um resultado espetacular. Isto realmente faz a diferença. E eu te pergunto, que tipo de pessoa você é? Será que você não é aquela pessoa que está fazendo várias coisas que parece estar ocupada, mas de fato o que você está produzindo não é significante? Quais são os seus resultados? Aqui é onde tudo muda. É muito importante entendermos isso porque muitas vezes não podemos estar trabalhando constantemente sobre algo. Porque não quer dizer que teremos melhores resultados. Prepare o tempo de descanso para relaxar, descansar, desfocar, assim você será renovado para encontrar a solução que você tanto procura. Porque na vida o que se busca são as soluções, as respostas. Isto são conceitos. Você deve saber que fazer várias coisas ao mesmo tempo simplesmente irá dividir sua atenção e não aumentar a sua produtividade. O segundo ponto fala das diferentes estratégias para se alcançar o estágio do trabalho focado. A questão aqui é que todas as estratégias mostram que deve-se ter a intenção de alcançar o resultado. Então agora você já conhece alguns conceitos que te impedem de alcançar este estado de trabalho focado. Porém, como podemos vencer ou romper com esses bloqueios que nos impedem de trabalhar de forma focada? Trabalho profundo fala de você ter atenção plena no que você está fazendo. Aquilo que você planejou e se preparou para fazer por intenção. Trabalho focado é quando você decide conscientemente fazer. Decide dedicar um tempo de qualidade a determinada tarefa. Não é fazer por fazer. Ou fazer porque tem que ser feito. Ou, como é conhecido, empurrar com a barriga. Então, como podemos vencer todas as distrações? Não tenho uma estratégia universal, mas passarei algumas que te ajudarão a vencer as distrações. A primeira é uma abordagem monástica. Isto é, dos monges. Ela é, rompa com tudo o que pode te distrair. Não se pode generalizar, porque as pessoas são diferentes. O que poderia ser uma distração para você, poderá não ser para mim. Então, esta é muito individual, pois somos diferentes. Por exemplo, procure tirar do alcance de suas mãos tudo aquilo que poderá lhe distrair. A segunda é uma abordagem imoral. Esta envolve você estabelecer um largo tempo de trabalho, sem pausas, que você poderá fazer qualquer outra coisa. Se chama imoral por quê? Porque você acaba uma tarefa e já inicia outra. Você está totalmente focado, aprofundado. Mas, no término, você já não está mais. Você está fazendo outras coisas diferentes do trabalho focado. Isso implica em administrar bem o nosso tempo. Por exemplo, agora eu estou gravando este podcast. A minha mente está totalmente voltada para isso. Quando eu terminar esta gravação e a edição, eu já vou pensar em outras coisas. Eu nem vou me lembrar mais do podcast. Essa é a abordagem imoral. A terceira se conhece como abordagem rítmica. A ideia aqui é criar um hábito de trabalho focado, trabalho duro, trabalho profundo, por blocos de tempo. Por exemplo, por 90 minutos, você não irá fazer outra coisa diferente deste propósito. Você não poderá ter interrupções nem distrações. Por exemplo, você quer se preparar para um concurso público. Diariamente, você fará blocos de 90 minutos de estudo, profundo, de segunda a segunda. Durante este período, você simplesmente vai estudar e nada mais. E, finalmente, esta é a estratégia periódica ou periodística. Isto é, você transformar cada tempo livre em um tempo de trabalho focado. Por exemplo, hoje, você teria faculdade, se cancelou a aula na sua faculdade. Então, você vai e aproveita este tempo para se dedicar a algo de valor e não fazer dele um tempo perdido. Estou dando este exemplo porque isso acontece constantemente. Por exemplo, mudou o horário do voo. O treino foi cancelado. Hoje é feriado. É importante lembrar que todas estas técnicas são metódicas. Acontece também de chegarmos na zona de trabalho focado por casualidade. Mas precisamos saber que o trabalho focado tem que ser desejado, ansiado. Por isso, é importante desenvolvermos como um ritual. Nos prepararmos, preparar nossa mente para isso. Por exemplo, ter um ritual de definir o espaço de tempo. Preparar o lugar. Retirar todas as distrações do alcance das suas mãos. É algo simples. Por exemplo, diga aos seus familiares. Estarei estudando no meu quarto. Por favor, não me atrapalhem. Não me perturbem. Não me incomodem. Não me chamem. Outra dica. Você pode ir à biblioteca. Ou a uma cafeteria. Fugir do ambiente que lhe distrai. Ou lhe perturba em sua tarefa. Outra dica. E essa é muito top. É você deixar algumas coisas se você vai para um hotel. E vamos dizer um exemplo. Você quer ler um livro. Ou você quer fazer um curso. Você comprou um curso online. Você comprou um livro. Você quer focar para um concurso. Vai ter a prova no final de semana. Daí você vai para um hotel. E fala assim, determina ali. Vou ficar três dias estudando. Um exemplo, nesse hotel. Aí você vai escapar de todas as distrações. E você vai estipular um tempo determinado. Logicamente. Ficando apenas focado na sua tarefa. No seu objetivo principal. Mas o tempo. O período deve ser estipulado de forma antecipada. Outra dica é. Estabeleça limites. Não trazer trabalho para casa. Desligar o celular ao chegar em casa. Ou desligar a internet ao chegar em casa. Você precisa criar formas. Meios. Para que seu trabalho. Focado. Seja sustentável. Consistente. Isto vai. Depender somente de você. Isso pode se tratar de fazer um tipo de exercício específico. Ou comer certo tipo de comida. Para que de fato você alcance um estado de concentração. É necessário se alimentar bem. Realizar atividades físicas. Para se ter uma boa energia mental. Aprenda a concentrar o seu cérebro. E seja seletivo ao uso da tecnologia. O nosso cérebro. Ele está crescendo muitas vezes apegado à tecnologia. E a qualquer momento. Estamos como que. Vidrados nas telas dos smartphones. Do computador. Da TV. Atualizando. Mandando mensagens. Você está de acordo comigo? Isso de fato acontece? O problema é que nosso cérebro. Está sendo treinado. Configurado. Para ser facilmente distraído. Constantemente. E isso acontece de uma forma muito rápida. mudança. E como resultado. É muito difícil. Mantermos a concentração em algo. Em uma tarefa. Ele também fala da técnica dos 5 segundos. Por exemplo. Quando estamos revisando o nosso e-mail. Isso também acontece com as redes sociais. Eu te pergunto. Por que revisa tanto? Sendo que por muitas vezes. Não é nada relevante. Nada que venha trazer um impacto na sua vida. Não é importante. Será que pelo menos uma vez. A cada 10 vezes. Você receber uma informação importante. De cada 10 mensagens. Uma seria importante. Estamos de alguma maneira. Buscando riscos e oportunidades. O nosso cérebro se mantém. De alguma maneira. Alerta. É por isso. Que para o nosso cérebro. Fica tão difícil. Concentrar-se. Em um certo tempo. Em uma tarefa. Mesmo que não seja por um largo tempo. A meditação. Reflexão produtiva. Pode ajudar. A manter o cérebro em concentração. Na meditação. O momento. Onde você está. Pleno. Introjetado. Em seus pensamentos. De forma. A se manter limpo. Sem produzir nada. Momentos. Como caminhar. Com seu cachorro. Estes momentos. Devem ser trabalhados. Para se tornarem. Uma rotina. Porém. Não aproveitamos. De forma real. Podemos aproveitar. Estes períodos. Para produzir soluções. Para diversas áreas. Por exemplo. O momento da caminhada. da corrida. Da pedalada. Você pode utilizar. Para gerar alternativas. Pensamentos. A respeito de um problema. Que você está passando. Eu sugiro. Que sejam atividades. Que você não. Corra nenhum tipo de risco. Porque. Você poderá. Estar distraído. Em seus pensamentos. E se envolver. Em alguma situação. Situações. Como estar. Na sauna. Em um banho. Em um passeio. No bosque. Jardim. Então assim. Você identifica. Tarefas. Que sejam. Aparentemente. Improdutivas. Que não lhe expõe. A riscos. E nela. Você procure. Soluções. Para diversas áreas. Da sua vida. A chave aqui. É manter-se focado. E não. Permitir. Que a sua mente. Vaguei. Por um lado. Ou para o outro. Tem que se fazer. Perguntas. Que identifique. Diferentes. Aspectos. Ou problemas. A respeito. Da situação. Que você quer resolver. Então. Uma vez. Que pensaste. Em um objetivo. Específico. Faça perguntas. Como. Então. O que eu preciso fazer. Para alcançar. A minha meta. Como. Posso. Alcançar. Um melhor. Rendimento. A respeito. Dessa situação. Pense aí. Quais seriam. As perguntas. Chaves. Para alcançar. Uma melhor. Alternativa. De solução. Pense nisso. Como. Uma rotina. Básica. Para o teu cérebro. Pois assim. Você ajudará. A se concentrar. No que. É de fato. Importante. A resolução. De situações. E conflitos. Como. O exercício. Coopera. Para a construção. Da sua saúde. Esses exercícios. Cooperam. Para. A construção. Da concentração. Do seu cérebro. Descubra. A sua verdadeira intenção. Por trás. De tudo. Por exemplo. Se você usa o facebook. Para. Contatar. Seus amigos. Os amigos. Então. Usá-lo. De fato. Para isso. Procure. Ao invés. De estar na rede. Simplesmente. Está na rede. Procure. Estar fisicamente. Com eles. E assim. Vai diminuindo. A dependência. Do facebook. Procure. De fato. Perceber. Analisar. Se isso. Realmente. Faz diferença. Em seus. Relacionamentos. Aqui. Ele faz. Um experimento. Muito importante. Muito legal. Ele trabalha. Um conceito. Como. Coworking. Ou. Coworking. Aqui. Ele menciona. Se você. É uma pessoa. Muito. Da tecnologia. Se distrai. Nas redes sociais. Como. Facebook. WhatsApp. Instagram. Aqui. E. Nesse momento. Parece. Ser algo. Difícil. De entender. Mas. Pode. Funcionar. Analise. Diante. Da sua situação. Depois. De 30 dias. De isolamento. Sem redes sociais. Havia. O mês. Passado. Sido. Melhor. Com as redes sociais. Em. Minha vida. Você. Tem. Se perguntar. Esse mês. Que eu passei. Sem redes sociais. Para mim. Foi melhor. Ou pior. As redes sociais. Fizeram. Falta. Ou não. Alguém. Se deu conta. Que eu. Deixei. De usar. As redes sociais. As redes sociais. Aqui vem. Uma questão. Importante. Porque. Se a resposta. For. Não. Se a resposta. Que no mês. Passado. Houverá sido. Melhor. Com as redes sociais. Você responde. Que não. E se alguém. Te perguntar. Se você. Deixou. De usar. E você. Responde. Que não. Não. Então. Ambos. Os casos. A resposta. Não. Se ninguém. Percebeu. Que você. Deixou. De usar. A rede social. Por 30 dias. Não mudou. Em nada. Sua vida. Então. Por que. Continuar. Um exemplo. Ele faz. Esse experimento. Né. Você. Não precisa disso. E tudo isso. Te fará bem. Se livre. Das distrações. Você. Na verdade. A única coisa. Que está acontecendo. É. Que de fato. Nós estamos. Sendo. Distraídos. Mas. No caso. Se você. Responde. Para algumas. Delas. Então. É provável. Que você. Volte. A usá-la. O quesito. É. Simplesmente. Tratar. De encontrar. Respostas. E nesse segundo ponto. Fala. Tanto. Trabalho. Como. Tempo. Livre. Para restaurar. A nossa. Energia. O que o autor. Quer nos dizer. Regularmente. Analise. Este caso. Quando você chegar. Normalmente. Em sua casa. Do seu trabalho. Ou você está. Em seu carro. Por regular. Por costume. Você não quer fazer nada. E para muitos de nós. Isso significa. Não ter. Um período. Estabelecido. Para cumprir. Para completar. Nenhum tipo de tarefa. Por exemplo. Tem pessoas. Que dizem. Que não tem tempo. Para diversão. Porém. Saiba. Que você é responsável. Por toda a sua agenda. Por todos os seus horários. E se você deseja. Desfrutar. De um tempo especial. Para determinado assunto. Inclua-o. Em sua agenda. Simples assim. Coloque. Como parte importante. Em seus horários. Tanto a parte profissional. Como social. Como pessoal. E também espiritual. Veja tudo isso. Como obrigações. O mesmo compromisso. Que você tem. Com o seu trabalho. Você deve ter. Com você. Com o seu passeio. Com a sua reunião. Na igreja. Com seus filhos. Olhe tudo. Como parte de uma agenda. Não podendo. Ser revogada. Não sei se você está. Me entendendo. Eu. Isso não lhe dá o direito. De dizer. Eu. Não vou. Mais estudar. Ou eu não vou. A igreja. Ou eu não malho. Eu não saio. Com meus amigos. Eu não saio. Com meus filhos. Porque. A culpa. Não é do seu trabalho. Porque. Se você. O dono. Do seu tempo. Você. É. Capaz. De fazer. O seu próprio horário. A sua própria. Agenda. Inclua. Tudo. Aquilo. Que você. Deseja. Que você. Almeja. Fazer. O que é. De fato. Importante. Que você. Gostaria. De fazer. Intencionalmente. Inclua. Na sua agenda. A questão. É. Que as pessoas. Chegam do trabalho. Cansadas. Em suas casas. E não. Querem fazer nada. Por isso. Não completam. Tarefas. Tão importantes. Isso. Chega a ser. Irônico. Porque. Terminamos. Basicamente. Na mesma rotina. Toda. Santa noite. Que é. O que realmente. Muitas vezes. Acontece. Assistimos TV. Olhamos algo. Em nosso celular. Vamos ao computador. Sim. Isto é um comportamento. Muito comum. As pessoas. Deixam de estar. Em outras situações. E entram. Em uma rotina. Improdutiva. Que não se agrega valor. Somente danos. E quando. Para a cama. Nos sentimos. Ainda mais cansados. De que quando chegamos. Em casa. Do nosso trabalho. A pergunta. Como que eu posso evitar. Essa situação. A resposta. É. Por meio. De agendar. Tudo. Que você faz. Procure agendar. Tudo. Por escrito. Porque assim. Você arruma tempo. De qualidade. Para você. Sua produtividade. Em todas as áreas. Melhorará. De forma. Extraordinária. Quando você começar. A agendar. O seu tempo. Você começará. A perceber. Como. O tempo. Muitas vezes. É perdido. De forma. Louca. Insana. E como o tempo. É valioso. E você vai reparar. E vai perceber. Como você. Muitas vezes. Tem perdido. O seu tempo. Por exemplo. Aqui. O autor. Ele sugere. Você. Criar blocos. Ao mesmo. Ao menos. De 30 minutos. Cada um. Em cada um. Especificará. Uma tarefa. Por exemplo. 30 minutos. Para relaxar. 30 minutos. Para orar. 30 minutos. Para olhar. As redes sociais. 30 minutos. Para comer. 30 minutos. Para fazer. Uma leitura. 30 minutos. Para ouvir. O meu podcast. É. Isso aí. Inclua. Repita. O que você. Precisa fazer. Repita. Coloque. Na agenda. Coloque. Na agenda. O que você. Precisa fazer. Agende. Um horário. Para você. Divida. Esses horários. Em blocos. Pelo menos. De 30 minutos. Cada um. É o que eles sugerem. Para cada atividade. Assim. Você vai reparar. O que de fato. Precisa ser feito. E ele. Inevitavelmente. A sua agenda. Vai mudar. Durante o dia. Vai chegar a momentos. Que não vai ser capaz. De cumprir ela. Porque tem algumas coisas. Que estão fora do nosso controle. Porém. Basta que você. Os. Reloque. Por exemplo. Surgiu algo. Um imprevisto. Recoloque. Reagrupe o seu tempo. A ideia. Não é. Aderir. Estritamente. O seu horário. Mas. Adquirir a consciência. De como você. Gasta o seu tempo. Você tem a consciência. De como você. Aproveita o seu tempo. Se isso é o caso. Logicamente. Significa. Que também. É importante. Você planejar. Os seus feriados. E finais de semana. De forma. Antecipada. Adiantada. E estabelecer. Metas. Específicas. Por exemplo. Não leve. Serviço. Para casa. Não olhe as redes sociais. Depois de tal hora. Desligue o wi-fi. Ao chegar em casa. Ou depois das 20 horas. Um exemplo. E ao fazer isso. Você. Presenteará. A sua mente. Lhe dando. Um tempo. Para que ela. Descanse. Planeja. Um fim de semana. Em atividades. Que não incluam. E nem tecnologia. Pois isto. Revitalizar. Sua mente. E seu corpo. Lazer. Exercícios. Passeios. Com a família. O ponto aqui. É que não seja. Vítima das circunstâncias. Ou. De caprichos. Que possam. Te tornar. Que possam. Te tomar. O seu próprio tempo. E a partir do momento. Que você começar. A ter a sua agenda. E você começar. A perceber. Que algo. Não está acontecendo. Não está. Se cumprindo. Você irá. Sem dúvida. Se questionar. Por que. Que isso. Não está acontecendo. E assim. Tomar medidas. Para que isso aconteça. Porque assim. Você será. Sempre o beneficiado. As distrações. Estão. Em todas as partes. Neste mundo moderno. Onde as multitarefas. Estão. Por todos os lugares. E é isso. Que está matando. A nossa produtividade. Saiba. Que você pode. Tomar. O controle. Da sua agenda. Da sua vida. Eliminando. As distrações. Treinando. O seu cérebro. Para fazer. Uma tarefa. De cada vez. Agende. Seu tempo. Planeje. A sua agenda. Monte blocos. De tempo. De tarefas. E se as coisas. Não estão acontecendo. Conforme planejado. Veja. O que aconteceu. Esteja consciente. Do. Do por que. Não aconteceu. Analise. O que consome. A boa parte. Do seu tempo. E não lhe gera. Resultados. Benéficos. E muita. 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 Damos. Espere. Eu. Espero. Que. A análise. Desse. Livro. Resumo. Desse. Livro. Posta. Contribuir. Para com a sua vida. Para o seu. Crescimento. Gostaria de lhe pedir. Por favor. Se você considera. Este conteúdo útil. De valor. Compartilhe com seus amigos. Comenta aí embaixo. O que você mais gostou. Nesse podcast. Dê uma opinião para mim seguir melhorando Segue aí o nosso canal, dá um clique no sininho Fique por dentro de todas as novidades, receba todas as novidades Na próxima semana estaremos postando um novo podcast Um grande abraço, Wagner Ferraz e até o próximo vídeo Obrigado por permanecer comigo até o fim Um grande abraço, tchau